Tá valendo, hein? É o Wig, fica na voz, é o Kevin 4M, 4M, 4M 4F então, saiu da lama, sem drama, só diamante, mil graus E vai girar capital, reúne as amigas de que chama a estrada Só faz passinha legal, festinha para no mal Desliga o celular e encosta, que é a melhor proposta Se hoje a noite é nossa, hoje a nós ganha em dólar E o clima de ostentação vai ficar melhor agora Com o ronco no sanguetão, elas pedem mais e fora O vai e vem, com a sincronia das notas O vai e vem, com as sincronias Que é só surfista chique, quebrada da hora Esse é o nosso pique, o esquema rola Só surfista chique, quebrada da hora Esse é o nosso pique Só eu de uma história que teve um fim Nada disso, estou sorrindo Porque eu sei o que é tristeza Raro surfista que ilude depois da oficin Nos gadinho, é tão as velas Já tá toda satisfeita Italiana, lembra o tal da holandesa Chutei de vai, vai O balde no lé Na vida nem lembro qual é São tantas né Vem da morena que diz que tá chanadinho No novinho, é coração A força da minha renda Lembra dos 4M Na quebrada ninguém dava nada pra gente Lembra dos 4M Muitos falam, mas sempre é pouco entender Que hoje o mundão devolta Pede pra colar com a gente Fala que é diferente 4M envolvente Que hoje o mundão devolta Pede pra colar com a gente Fala que é diferente 4M envolvente Se o papo é conta, anota Nós ultrapassamos o limite Aterroriza na pista Quando a vista nem faz a era tá chique Não dependem sonhos, saudações A vida sorriu Hoje é de jatinho Um jet pelo Brasil Já foi difícil, mas nunca deixei de acreditar Fui no shopping Lancei tudo, nada que meu bolso não poderia pagar Não parou de gastar Não parou não Disse para sempre pra se adiantar Sangue bom Responsabilidade E agilidade atrás dos malote Se nós entrar no game é papo de estouro Ninguém fica em choque Olha a evolução Revolução de quem tem humildade 4M é a fita e se nós tá na fita o bang é de verdade 4M é a fita e se nós tá na fita o bang é 4M em ação Tamo mais que irmão Sem preocupação Causando mais que emoção 4M em ação Tamo mais que irmão Sem preocupação Causando mais que emoção 4M Mas que vida é essa? Eu não quero guiar com a vinucar Vou ter vida eterna O meu sol sempre vai tá na rua Inaturamente 4M é meu cravo Tá difícil Pra malandro Imagina Pra otário 200 na reta Balancia no tanque na curva De horror sem pressa Dois palitos já tá na segunda Que terceiro e quarto O seu destino é fato Errado Porque vai ser todas as quebradas É claro Olha a minha reta Papo reto Palavra sem curva Gente aqui não presta Vê pouco Segura a guarda-chuva O meu papo é reto Para o zê calcado Se é que é pelo certo E o errado Ele é cobrado O meu papo é reto Para o zê calcado Se é pelo certo E o errado Ele é cobrado Porque se tem a reta Na bala eu rasgo Sem dó Que os moleque é quente Tchau Velato Velato Mas só que tá diferente Só não tá meu carro E dá dó Dos recalcados Que tentar atrasar lá Do pior Que se vinha na reta Na bala eu rasgo Sem dó Que os moleque é quente Tchau Velato Velato Mas só que tá diferente Só não tá meu carro E dá dó Dos recalcados Que tentar atrasar lá Olha o menor se revoltou, foi pro correio mais cedo O Zona Norte só menino terror, aí não é segredo De lá coxa o bondinho picou, e o perfume é dinheiro Elas refeiçam, encostou, me chamou de amor verdadeiro E no baile as garrafas, adrenalina no copo das gata Qualidade de fumaça, a família tá bem lá em casa Sou a dona parada, a Zabi facilita e dispara Muitos tentou me abalar, mas o tempo de rei que brilha a caminhada Muitos tentou me abalar, mas o tempo de rei que brilha a caminhada E madrug, e madrug, e madrugadas Tim, tim, vai e vem, tim, tim Pela saúde, paz, amor e a gente sem Madrugadas, tim, tim, vai e vem Tim, tim, pela saúde, paz, amor e a gente sem E hoje pra comemorar, chama todas as bandidas que sonham e nos dá Se for solteira, tá com nós e pra tá chovendo, quer forgar Off pra quem quer perrecar, dá um alô nos amigos, só quem soma É um momento pra relaxar, tamo assim só do green fogo na bomba E como nós se encontra, só pião na mente das neném Se as ideias constam, e vem acompanhada pra G100 Não, não, não tem, tem uma que pensa duas vezes E tá foi mais brabo de SP dentro da festa Rei, vitivo, shake, novo bagulho, os menino tão Despreocupado, alegre, é claro, com a condição O foguete decola, gata diz que tá da hora Se eu pedir pra ir embora, a filha da puta chora É que tudo mudou, tudo mudou, mas ainda não mudou nada Vai que virou R1, que ela despaçou Hoje sobe as gacha, vem com papo de valise Tchau, nada, nada Que ela joga o bumbum, a nossa pata é a massa pra cá Ela se ia se aborgando de nave comigo Imagina que tu amigo tem um vínculo, eu te digo Muitos aos poucos são amigos, os meus baixos aqui é amigo Fiz abraço de amigo, pelas costas do meu inimigo Me desculpa geral, mas essa é a verdade Sei que já foi o neném, antes eu também Hoje em dia eles posam só porque nós tá de nave Tchau, tá suave, tá suave, mas ferate E no mais nós corta de iate Com as bate, de verdade Implorando o sal por uma nate Tu tá suave, vermelha, ferrari E no mais nós corta de iate Com as bate, de verdade Implorando o sal por uma nate Vai, 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 vai Tô tranquila, o mundão girou Falta que tu me dá 4M, amor Mas que tá é a G6, vai segurar Vai tá tranquila, um caralho, explode